Na noite de terça-feira o Sesc Erechim homenageou doadores e apoiadores do programa Mesa Brasil. A TV Erechim também foi homenageada. O programa Mesa Brasil atende 2.950 pessoas e distribui mais de 124 mil quilos de alimentos e recebe o auxílio de 38 doadores e parceiros. Na noite de ontem, parceiros do programa foram homenageados, entre eles a TV Erechim. É um encontro para selar essa parceria que ela se dá durante esse ano, que foi 2018. Então nós estamos reunindo doadores, as entidades beneficiadas, os voluntários, para uma grande integração e para que a gente possa apresentar o que foi esse resultado de alimentos arrecadados, das ações educativas, do que isso significou para as entidades com todo esse trabalho. Então é uma noite de festa, uma noite de comemoração, de celebração em relação a esse trabalho todo que o Mesa Brasil faz na nossa cidade e na região do Outro Uruguai. O programa Mesa Brasil é uma grande rede de solidariedade e nós fazemos com que, através das grandes ações educativas que o programa faz, através também da arrecadação de alimentos, nós consigamos fazer com que as entidades sociais parceiras desenvolvam ações com os seus beneficiários, seja ações educativas na área da gestão, na alimentação, no aproveitamento integral dos alimentos. Então essa grande mobilização faz com que a sociedade se engaje cada vez mais para uma sociedade melhor. Obrigada. No estado todo são atendidos 758 entidades sociais em 56 municípios.